Se você investe o seu dinheiro na poupança, em CDBs, em LCIs, LCAs, LCs, e você acha que você está 100% seguro por conta daquela garantia do Fundo Garantidor de Crédito, o famoso FGC, assiste esse vídeo até o final, porque eu vou te mostrar que, infelizmente, essa segurança não é absoluta, ainda mais em tempos de crise econômica como a gente está vivendo agora. Eu sou Alexandre Winkler, educador financeiro aqui do canal Fonte da Fortuna no YouTube. Eu já te peço para você deixar esse curtir nesse vídeo. Esse vídeo deu um super trabalho de pesquisa, de compilação de informações para gravar, para editar, e o seu curtir é uma forma super simples e gratuita que você tem de agradecer esse conteúdo e de apoiar esse projeto de educação financeira. E se você não estiver inscrito aqui no canal, se inscreve também para você não perder nenhum conteúdo novo e compartilhe esse vídeo com a sua família, com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, porque eu tenho certeza que essa informação vai ser muito importante para muita gente. Então vamos lá. Quando você pega o seu dinheiro e investe na poupança, num CDB, numa LCI, numa LCA, numa LC, o que você está fazendo na prática? Você está pegando o seu dinheiro e está emprestando para um banco ou para uma financeira. Esse banco ou essa financeira vai pegar o seu dinheiro, vai emprestar para uma outra pessoa que esteja precisando, uma outra pessoa ou uma outra empresa, e vai cobrar dessa pessoa ou dessa empresa juros maiores do que os juros que eles vão te pagar pelo dinheiro que você emprestou para eles. É aí que o banco ou que a financeira ganha dinheiro. E aí no final do prazo do seu investimento, o banco ou a financeira vai devolver o dinheiro que você emprestou para eles, ou seja, que você investiu, acrescido dos juros que eles prometeram te pagar. É assim que funcionam esses investimentos. Agora, o problema é se o banco ou a financeira no qual você investiu quebrar for a falência. Porque isso pode acontecer. Bancos e financeiras, assim como empresas, podem quebrar, podem falir. E nesse caso, você ficaria sem o dinheiro que você emprestou, que você investiu naquele banco ou naquela financeira. Agora, antes de continuar, eu quero fazer um parênteses muito importante. O risco do investimento que você faz, o risco do CDB em que você colocou o seu dinheiro, da LCI ou da LCA em que você investiu, não é o risco do banco ou da corretora por onde você fez o seu investimento. Mas sim, é o risco do banco ou da financeira que emitiu aquele CDB, aquela LCI ou aquela LCA. Então, por exemplo, imagina que você entra lá na sua corretora, por exemplo, a corretora XP. Aí você vê lá um CDB do banco A, vê um CDB do banco B, uma LCI do banco C. E você investe, então, no CDB do banco A. O risco que você corre não é o risco de a corretora XP quebrar, mas sim o risco daquele banco A em que você investiu, aquele banco que emitiu, aquele CDB em que você investiu, quebrar. Então, fechando parênteses e continuando, se isso acontecer, se o banco ou se a financeira no qual você investiu quebrar, você ficaria sem o seu dinheiro. Por que ficaria? Porque existe uma coisa muito legal, que é o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. O FGC não é do governo, o FGC é uma entidade privada, é uma associação de bancos e de financeiras, e essa associação tem justamente como um dos objetivos principais proteger nós, investidores do mercado financeiro. Então, quando algum banco ou alguma financeira quebra, o FGC pega um dinheiro que ele tem lá em caixa e indeniza, devolve o dinheiro dos investidores. E assim, os investidores não ficam a ver navios. Mas existe um limite para isso. O FGC assegura os investimentos que você faz de até 250 mil por banco ou financeira em que você investiu, limitado a 1 milhão de reais por investidor. Então, deixa eu te explicar melhor para ficar mais claro. Imagina que eu, Alexandre, vou pegar lá o meu dinheiro e vou colocar 250 mil no CDB do Banco A, mais 250 mil na LCI do Banco B, mais 250 mil na LCA do Banco C e mais 250 mil na LC, ou seja, na letra de câmbio da financeira D. Então, eu coloquei 250 mil, 250, 250, 250, 250, cada um num banco ou financeira diferente. Isso tudo está totalizando um milhão de reais. Se todos esses bancos ou financeiras em que eu investi quebrassem ao mesmo tempo, o FGC, em tese, me devolveria todo esse dinheiro, todo esse meu 1 milhão de reais. E eu já vou te explicar daqui a pouquinho por que que, em tese. Mas olha só, o FGC, ele funciona bem em circunstâncias normais. Inclusive, vários e vários bancos e financeiras já quebraram nos últimos anos e o FGC sempre pagou direitinho para aquelas pessoas que tinham investido naquele banco ou naquela financeira. Inclusive, se você entrar no site do FGC hoje, você vai ver lá uma listinha de bancos e financeiras que quebraram mais recentemente e que o FGC pagou os investidores ou está em processo de pagamento. Então, olha só, tem a da Casa Financeira, a Domus, Companhia Hipotecária, o Banco Neon, que não tem nada a ver com a Neon Pagamentos, que muita gente tem conta aí na Neon Pagamentos. O Banco Neon era outra coisa, quebrou. O Banco Azteca quebrou. O Banco BRJ, Banco Rural, Banco BVA e o Banco Prósper. Inclusive, essa da Casa quebrou agora recentemente. Lá na primeira página do FGC tem um anúncio gigante que você está visualizando aqui comigo, dizendo assim, comunicado da Casa Financeira. Os pagamentos estão sendo realizados pelo FGC desde o dia 24 de março de 2020. E as informações estão disponíveis neste site. Até o momento, já pagamos 338 milhões a pouco mais de 6.340 credores. Então, você vê que o FGC, ele funciona assim. Ele paga as pessoas quando os bancos quebram. Mas, existe um porém. O dinheiro do FGC não é infinito. Então, em circunstâncias normais, em que a economia está indo bem, em que um ou outro bancozinho pequeno ou financeira quebra de vez em quando, o FGC tem capacidade de pagar. Só que, se muitos bancos pequenos ou médios, ou se muitas financeiras vierem a ter problemas e quebrarem de uma vez só, o FGC não vai ter dinheiro em caixa para pagar os investidores. Como que eu sei disso? Porque eu acessei o relatório anual do FGC, que está disponível lá no site do próprio FGC. É um relatório de 2018. O do ano de 2019 ainda não saiu, porque a gente ainda está no comecinho de 2020. E, nesse relatório, você vai ver que existe um montante total de dinheiro investido que o FGC se propõe a garantir. Ou seja, que estão dentro daquelas características que o FGC garante de até 250 mil por banco investido, limitado a 1 milhão de reais por CPF ou por CNPJ do investidor. E esse montante de dinheiro todo já está numa quantia acima de 1 trilhão de reais. A questão é que o FGC tem apenas 2,5% aproximadamente desse montante todo de dinheiro que ele está garantindo. Então, se acontecer uma quebradeira muito grande, ele não vai ter dinheiro para pagar todo mundo. Olha só, você está acompanhando aqui na tela comigo um gráfico que eu tirei desse relatório anual de 2018, que mostra justamente isso. Em 2018, o FGC tinha 2,31% de liquidez em relação ao total do sistema. Ou seja, 2,31% de tudo o que ele está se propondo a garantir. E você vê lá também uma outra informação que eu tirei desse relatório dizendo o seguinte, que a meta de liquidez do FGC passou a ser de 2,5% dos depósitos elegíveis à garantia. Ou seja, que o FGC ia se empenhar para aumentar de 2,3% para 2,5%. Mas continua sendo muito, muito, muito pouco. Então, se a gente vier a ter uma situação de crise muito aguda, a gente já está vivendo uma crise econômica, mas a gente não sabe como que essa crise vai se desenvolver, se ela vai se tornar uma crise aguda, uma crise sistêmica, ou seja, que coloque todo o sistema financeiro em cheque. Se isso acontecer, a gente vai ter um problema, porque o FGC não tem dinheiro. Agora, eu não quero te deixar preocupado, até porque eu sinceramente não acredito que a gente vá chegar nesse ponto. E ainda que chegasse, seria muito possível que o governo federal, por meio do Banco Central, por meio do Tesouro Nacional, injetasse dinheiro nesses bancos que estariam próximos a quebrar para não ter esse colapso na economia, que seria prejudicial para o país como um todo. Mas a gente não tem certeza se nesse possível, ainda que improvável, cenário de quebradeira geral, a gente não tem certeza se o governo vai realmente socorrer os bancos. Ele pode falar assim, ah, eu vou socorrer alguns bancos médios aqui e vou deixar os pequenos quebrarem. E nessa situação, o FGC provavelmente não teria dinheiro para ressarcir todo mundo. Então, eu trago essa informação para você refletir, porque quando você vai investir em um CDB, numa LCI, numa LCA, muitas vezes as pessoas ficam procurando aquele investimento que paga o maior percentual do CDI. E quando esse investimento paga um percentual tão alto, significa que o banco ou a financeira que emitiu não é tão seguro. Só para te dar um exemplo prático, eu peguei aqui uma lista de CDBs disponíveis numa corretora de valores, na data em que eu gravei esse vídeo. Você está visualizando aí na tela junto comigo, eu omiti o nome dos bancos de propósito, mas olha só, todos são CDBs que vencem daqui a 12 meses, ou seja, no dia 6 de abril de 2021, todos são de liquidez apenas no vencimento e em todos o valor mínimo para se investir é de 10 mil reais. Ou seja, é tudo igualzinho, o que muda apenas é o percentual do CDI que cada um desses bancos vai te pagar. Olha só, eu circulei em vermelho dois bancos que pagam um percentual do CDI bem maior que os outros. Um deles paga 132% do CDI, o outro paga 124% do CDI. Por quê? Porque são bancos mais arriscados, bancos que não têm tanta solidez, que a saúde financeira não é tão boa, por isso ele tem que pagar mais para atrair investidores. Depois eu circulei em amarelo alguns que pagam um percentual não tão alto do CDI, mas ainda assim um pouco alto. Então tem um que paga 111% e outros dois que pagam 109% do CDI. São bancos menos arriscados do que aqueles que eu circulei em vermelho. E por fim, circulei também dois bancos em verde que pagam percentuais menores do CDI. Um paga 104,5% e outro paga 105% do CDI, porque, sem dúvida, são bancos mais sólidos, com uma melhor saúde financeira e, consequentemente, um menor risco de quebrar. Então, quando você vai investir, você precisa ter isso em mente. Não quer dizer que você não possa investir em bancos mais arriscados, mas você precisa ter ciência do risco que você corre e você precisa ter ciência de que o FGC não é um mecanismo salvador da pátria que, em qualquer circunstância, vai ter dinheiro para ressarcir os investidores. Porque, como eu demonstrei nesse vídeo, não é essa a verdade. Essa é uma informação pouco divulgada, então, eu achei importante trazer isso para vocês para, quando você for fazer o investimento, você lembrar disso e você poder tomar uma decisão racional. Eu, Alexandre, não invisto meu dinheiro em bancos muito frágeis, bancos que pagam um percentual muito alto do CDI. Eu prefiro ficar com bancos um pouco melhores que pagam um pouco menos, mas, pelo menos, a minha segurança é maior. Porque, se o banco financeiro que você colocou seu dinheiro quebrar, ainda que não seja num cenário de crise sistêmica, ainda que seja um cenário normal em que o FGC vai te ressarcir, você vai passar por um estresse, porque você vai ficar com medo de não receber o dinheiro, você vai levar um tempo até receber, que pode ser de 15 dias, 1 mês, 2 meses, você não vai receber no dia seguinte na sua conta o seu dinheiro de volta. Então, é importante você levar tudo isso em conta. Eu espero que você tenha gostado dessa informação. Não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e de compartilhar esse conteúdo com todo mundo que você quiser. Um forte abraço e ótimos investimentos para você.